Olá meninas, hoje vamos a mais uma receita, vamos fazer uma deliciosa torta pão de queijo Bom, sem mais delongas, vamos a receita Toda a descrição dos ingredientes estará na descrição do vídeo Aqui eu tenho polvilho doce Parmesão Se você tiver queijo meia cura, melhor ainda Mas vamos utilizar aquilo que a gente tem em casa Aqui eu tenho os ovos Óleo Leite E sal Agora vamos misturar bem os ingredientes Bom meninas, agora vamos colocar aqui na nossa mistura Fermento em pó químico, aquele de bolo Bom meninas, aqui eu tenho uma forma untada e enfarinhada A nossa mistura aqui já, ó, tá pronta com o nosso fermento Vamos colocar aqui metade na nossa forma Só Jesus E vamos colocar o nosso recheio Aqui meninas, eu tenho calabresa, eu triturei ela grosseiramente e coloquei apenas orégano Se você quiser colocar a salsinha aqui também fica bem bacana Vamos colocar sobre a nossa massa Hoje tem um barulho terrível Bom meninas, já coloquei aqui, ó E aqui eu tenho o requeijão de copo Vamos colocar aqui sobre toda a nossa calabresa Bom meninas, já coloquei aqui, ó, o nosso requeijão E agora vamos colocar a massa por cima E aqui vamos levar a forno a 180 graus por uma média de 35 a 40 minutos Bom meninas, já saiu do forno, ó Vou desenformar pra ver como ficou Bom meninas, já tá aqui, ó Dourada, linda, gostosa E como sobrou um pouco da massa, ó Eu fiz um pãozinho Ó, maravilhoso Pra tomar com cafezinho Bom meninas, espero que vocês tenham gostado da receita Aproveitem bem Essa minha torta ficou em média de 30 a 35 minutos Não mais que isso Mas como eu sempre falo, isso depende muito de cada forno Espero que tenham gostado Beijos, até o próximo vídeo